O Consolador O Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome É se vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar De tudo quanto vos tenho dito De tudo quanto vos tenho dito Quando vier o Consolador Que eu da parte do Pai Vos hei de enviar Aquele Espírito de verdade Que procede do Pai Ele testificará de mim Ele testificará de mim O Consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome É se vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar De tudo quanto vos tenho dito De tudo quanto vos tenho dito Quando vier o Consolador Que eu da parte do Pai Vos hei de enviar Aquele Espírito de verdade Que procede do Pai Do Pai Ele testificará de mim 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 O que é isso?